Ao mundo afora agora vou servir a Deus no pobre irmão Mil vidas se eu tiver as dor, adeus ao povo e à missão Olá, um abraço a todas e todos que nos acompanham nesta reflexão sobre Missão Adjentis Eu sou o padre Dario, missionário combuniano e tenho a honra de conduzir esse itinerário de entrevistas Já entrevistamos muita gente, a cada mês queremos conhecer a rica diversidade da família combuniano Descobrimos pouco a pouco que a missão tem muitos postos, mas um mesmo carisma Que nasceu para nós pelo exemplo da profecia da radicalidade de São Daniel Combo E hoje, hoje vamos dialogar sobre missão como encontro de culturas E o nosso interlocutor é o padre Teddy, Teddy Keyar, missionário combuniano também Que nasceu e trabalhou no Quênia, na África inglesa E agora atua no Brasil Bem-vindo então, padre Teddy Primeiramente queremos te escutar sobre a sua escolha missionária Por que você escolheu ser missionário? Lá na sua terra tem bastante necessidade de padres, de pessoas empenhadas E você, não, você decidiu diferente, veio a estudar teologia aqui no Brasil E agora voltou para viver aqui conosco Por que isso? Obrigado, padre Dario Como falou, eu sou padre Teddy, missionário combuniano Que nasceu lá no Quênia Então eu conheci os combunianos através da revista de Gente Nova Publicada pelos missionários combunianos E fiquei mais interessado Quando eu encontrei um artigo que fala sobre o combune Aí fui convidado para um curso de orientação E daí comecei a minha caminhada Com os missionários combunianos Mas eu lembro quando o Paulo VI visitou a África Primeiro papo a visitar o continente africano Ele dizia que vós africanos sois agora missionários por si mesmos Também o sínodo da África de 94 Primeiro sínodo africano E chegou o momento não só de receber os missionários Mas também o momento de enviar e partilhar a vocação missionária da África com o mundo Então eu vim aqui no Brasil Fui enviado a estudar teologia no Brasil como estudante 2007 até 2010 E depois voltei e trabalhei no Quênia 10 anos E voltei em 2020 aqui no Brasil Estou contente Graças a Deus este ano eu vou fazer em novembro 10 anos de vida missionária Uau! Então por isso eu fico contente de partilhar Este sentido do sínodo da África Que podemos também partilhar os missionários Como o resto do mundo Como dono para toda a igreja Que coisa, Ted! 10 anos de missão Misturando, né? Essa experiência queniana com a experiência brasileira Mas o interessante da sua missão, Ted É que você nem só veio ao Brasil Mas você quis encontrar um Brasil particular Um Brasil que talvez não é muito conhecido também por nossos ouvintes Porque você aceitou o desafio de entrar nas culturas indígenas de Roraima E um dos desafios dos missionários é exatamente esse de saber dialogar com as culturas mais diversas Valorizar, respeitar as culturas dos outros Eu queria te perguntar Quais as dificuldades que você encontra nisso? Se tiver uma história ou algum exemplo Para nos falar de suas dificuldades e de seus aprendizados Exatamente, Dérgio Então, eu venho lá do Quênia Onde nós temos 47 línguas Nós temos 47 estados Você sai de um estado para outro estado Você encontra outra língua e outra cultura Então, essa aprendizagem das culturas Então, nós temos no nosso país Quando a gente aprende também conviver com outras culturas E também aprende outras línguas que são diferentes de nós E saindo lá do Quênia da África para o Brasil Aliás, antes de chegar eu pensava que no Brasil fala espanhol Porque fala da América Latina Tudo mundo fala espanhol Só que aqui eu percebi que não é Não importa que fosse parte da América Latina Mas fala português Então, quando eu saí de lá Aí eu dizia que Olha, você vai perder a sua família e a sua cultura E a família também ficava triste Que eu vou embora Mas também quando eu cheguei aqui no Brasil Aí eu achei as comunidades As famílias com braços abertos Para me receber Para me acolher E como a questão das culturas, sim Os valores das culturas indígenas Que eu vejo como o sentido da vida comunitária Visitando nas aldeias O sentido da vida comunitária É muito forte E também a questão de solidariedade A comunidade trabalhando juntas Forças para fazer a maloca Para fazer a casa de alguém Então, isso também é forte mesmo No sentido cultural E a questão de acolhida Como eu já falei antes Encontro as comunidades Que me acolhem com carinho E quando visito as comunidades Não preciso fazer agendamento Se vou estar por almoço ou janta Quando chego As comunidades As famílias Oferezem aquilo que eles têm Então, isso me faz lembrar também Quando a minha mãe dizia Que quando chega num lugar Você come aquilo que oferece Não aquilo que eu quero Então, essas famílias Na verdade A questão cultural Que não é acolha com carinho E também Como tanto amor Claro que tem as dificuldades Disafios Aqui o povo O povo Agora eu aprendi Makushilo Porque para entender Digamos A cultura Precisa também A lingua Então, o processo De aprender A lingua